Dia de bordo, dia número 3, nós estamos aqui pegando um ônibus com o Leonardo LML, ó, tá aqui do nosso lado. A dona onça não quer aparecer nos vídeos, então deixa quieto. Então, indo pra parte sul, pra parte sul de Dublin, vamos lá galera, vou mostrar aqui algumas imagens pra vocês desta viagem intrépida, dia 3, dia de bordo do Fly. Fala pra gente, Léo, como é que é morar aqui? Bom demais, bom demais, não toque por nada. Aí ó, quem sabe hein, quem sabe. Quem sabe, quem sabe. Olha só, que bonito que ele tá. Agora o mais bonito ainda é minha esposa, olha só. Aí ó, pra quem quer pegar uma praiazinha, ó, tá aqui ó, nós estamos do lado da praia. Aí ó, é por isso que o Léo fica aqui tranquilo ó, o Carioca tá do lado da praia, olha só. Só não vai ter água de coco pra ele beber aqui, né? Só que tem. Ih rapaz, então é por isso ó, tá olhando aqui, a praia aí ó, claro. Olha aqui gente, achei o Mentirinha jogando Dota de Elite, olha aqui ó, olha o Mentirinha jogando Dota de Elite aqui ó. Olha aqui que a gente vai comer agora, é de Rockets. Galera, almoço pronto aqui, já fizemos pedido. O lugarzinho legal é esse aqui, viu? E aí Tchau, tchau. Tchau.